Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje o desafio é fazer esse pudim de sorvete aqui do Instagram de Igor meu Deus do céu, olha isso, gente, eu não sei, não sei, entendeu? E aí ele usa o leite condensado fake, eu vou usar leite condensado normal porque hoje é o dia de pisar, sabe? Bem na jaca assim mesmo aquele dia do lixo que todo mundo, né? Desculpa, né? De quem quer comer Não, mas falando sério, eu tô meio que analisando aqui os ingredientes porque eu nunca fiz essa receita, mas eu gosto de fazer aqui, né? Com vocês, ao vivo, aquele negócio, se não der certo a gente tá junto também Este canal sempre foi, sempre será assim, a receita dá certo, vocês me apoiam Camila, fiz em casa, adorei, nananã, como acontece várias vezes, né? Já aconteceram várias vezes E quando não dá certo, vocês também ficam do meu lado dizendo Adorei assistir porque acontece na cozinha da vida real, né? A gente faz e dá errado também Então hoje vocês vão assistir aí o que... Certo que Deus quiser, vamos lá Essa receita tem duas etapas A etapa do sorvete e a etapa da calda Aí bora fazer o sorvete primeiro, depois a gente faz a calda Então pro sorvete a gente vai usar o quê? Uma xícara de leite condensado Eu coloquei uma xícara assim, sabe? Uma xícara bem deliciosa, maravilhosa A gente tem que raspar até a última, né? Última gota Porque leite condensado não dá pra deixar por aí Nada dá, né? Inclusive porque a pessoa come tudo Gente, quem tá fazendo a receita e dá aquela velha lambidinha aqui no que sobra? Comenta aí Sei que não estou sozinha, tenho certeza Agora eu vou colocar 300ml de leite integral Aqui, ó, 300ml de leite integral Três gemas Caiu um pouquinho de clara aqui que eu não sou profissional Mas tem três gemas aqui Tem que raspar também, né gente? E pra terminar, duas colheres de sopa de leite em pó Eu tô usando aquele semi-desnatado Esse aqui é o sorvete Agora eu vou mexer até ferver em fogo baixo Depois que ferver eu vou desligar o fogo E pronto E depois eu vou mostrar pra vocês Vamos lá mexer no fogo E aí eu vou ficar mexendo aqui Até ferver Untei a forma aqui Agora eu vou pegar a mistura Pra levar pro freezer Despejar aqui e levar pro freezer Então, tô marcando aqui a hora que eu coloquei no freezer 1h24 da tarde Deixei na potência máxima E agora a gente vai fazer a calda Pra essa calda eu vou usar 100ml de leite Agora eu vou colocar duas colheres de sopa de cacau em pó Duas colheres Bem caprichada Eu vou usar uma colher de sopa de xilitol Acho que pode usar qualquer açúcar Na receita ele fala açúcar demerara Mas aqui a gente usa xilitol Então, uma colher de sopa de xilitol Acho que pode usar açúcar normal também E uma colher de sopa de manteiga Aí eu vou mexer Até começar a ferver Quando começar a ferver Eu vou desligar o fogo Colocar essa mistura num pote Assim, pra guardar, né? Pra deixar esfriar E eu só vou tirar desse pote Quando a gente desenformar o sorvete Que é pra jogar essa calda por cima Quatro horas depois Eu vou tirar do freezer Rodrigo vai me ajudar a virar E tomara que fique lindo, maravilhoso Vou jogar a calda por cima E tá pronto Eu vou experimentar com vocês Que eu sei que vocês amam Esse negócio, né? De comer depois E dizer se tá bom ou se não tá Então vamos lá Ihuuu Segura, segura Confia na minha receita e vira Ai meu Deus Peraí, calma Não, Rodrigo Não pode deixar quebrar Não pode Peraí, espera Não, não, não Senão vai Ah não, Rodrigo Senão vai derreter Ah, mas deixa aí Deixa Deixa Dei É o jeito Não vai dar nem uma pressionada Acho que vai ter que sair, né? Uma hora De muito dor Soltou, soltou Vai agora, é agora Já bota a calda, Rodrigo Bem bonito em cima Vamos lá, meu pudim Uhuuu Pudim de sorvete nesse calorão Segura, menina Senão vai derreter tudo Tá derretendo muito Muito mais do que eu imaginei Gostoso tá, né? Porque não tem erro Mas... Não é só o tanufruzido Não Tá bom Vamos cortar Vamos cortar Que é tempo limitado Tá bom O negócio é o seguinte É hora de provar o pudim Vou partir aqui E aqui Ó Ele ficou É tipo Fininho Ficou fininho Assim, tá vendo? Vou colocar Peraí Vou colocar no prato Pra experimentar Peraí que eu volto Pra provar com vocês Como é um pudim de sorvete Ele meio que Você tem que correr, entendeu? Senão derrete Deixa eu provar aqui Olha como ele tá Vou mostrar dentro pra vocês Ai Ficou bonito, hein? Ficou bonito Ficou bonito O ruim é pegar, entendeu? Que ele vai sumindo Assim, saindo Ó Vamos ver Nossa Juro, juro Juro que tá Tá muito bom Olha que tá maravilhoso Nossa, tá maravilhoso Hum Hum Resultado do pudim de sorvete Assim, ó Maravilhoso Como eu imaginei O sabor Hum Você sente o doce É tipo, bem doce, né? Porque é leite, leite condensado Mas você sente o equilíbrio Nossa Mas é bem doce, viu? Nossa, nossa, nossa Maravilhoso Hum Sensacional Igor Sem nem o que dizer Meu Deus Isso é muito bom Nesse calor Pudim de sorvete é o que há E é isso, gente Eu vou ficando por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado De mais uma receita aqui no canal Se você gostou Deixa um like aqui, ó Mulher Pusta nada Pega o dedo Clica no like aqui pra me ajudar Um beijão E a gente se vê no próximo vídeo Toda segunda, quarta, sexta Tamo junto Tchau Maravilhoso Maravilhoso Eu ia colocar Como não fazer um pudim Mas Pudim de chocolate Pudim de sorvete Total É um sorvete É textura de sorvete Não é gostoso? Nossa, muito maravilhoso Gostoso mesmo Vou comer lá um pedacinho Até que ele tá tentando pegar É, derrete Tá calor Solvete derrete, né? Então pudim de quente e sorvete Então Fio Tchau